. Deixa o joinha nesse vídeo. Primeiro, porque se você não deixar o joinha nesse vídeo, o YouTube vai achar que você não gosta do meu conteúdo. E não vai mais te enviar nenhum vídeo. Minha nossa! Você não quer deixar isso acontecer. Então, deixa o joinha, aciona o sininho e se inscreva no canal. Eu ia pintar preto, mas não sei se eu vou pintar de preto não, hein. Ele tá erguendo só um lado, hein. Ah, só... É que na verdade ele tem que colocar pro lado de cá, né. Mas dá pra subir do lado de lá? Do lado de cá dá um. Na verdade eu faço assim. Mas ele vai fazer um lado de cada vez. Ah, moleque, tá ficando bruto, rapaz. Aí, ó, jogar água de verdade. Você passou o protetor salar hoje? Ainda não. Não vai não, rapidão. Galera, eu já vou aproveitar pra deixar lavadas as rodas do Rodela aqui. O Baiano falou, não, meu querido. Se for por falta de água e de sabão, aqui na G-Style a gente resolve a sua vida. Lembrando que a Custom Shop G-Style fica aqui em Nagoya. Mirona esse QR Code aqui já vai direto pro Face dele? Vai, vai. Top. Isso aí, entra em contato com o Baiano pra você comprar o carro do seu sonho. Certo, Baiano? Realiza sonhos, né? Realiza, né? Dá um jeito. Tenta, né? Tenta, né? A gente tenta. Top. Vamos agilizar essas rodas aqui que o sol tá de estralar mamona, hein, meu querido? Sabãozinho. Aqui, ó. Vai vendo. Aqui nós tem até sabãozinho, ó. Passou o produto. Roda. Eita porra, vai derreter o pneu. Olha. Moço de Deus. Sério mesmo, vamos agilizar aqui rapidão. Sabãozinho faz o nome, né? É a escovinha que essa é vergonha, viu? Essa escovinha aí não dá pra esfregar nada não. Tomou no banho. Dá mão a mão agora. Liga na escovinha que o Baiano me emprestou. Essa escovinha você tá de brincadeira, hein, Baiano? Não tem uma escova decente aí não pra você me arrumar? Não tem, caralho. Ahn? Cadê a escova de homem? Tá aqui, pô. Já te dei, ó. Entendi. Olha aqui a situação que o cara me deu. Ó, mas essa escova é bonitinha, pô. É. Bonitinha. Isso é de pentear cachorro, rapaz. Aí, ó. Agora vai fazer o nome, ó. Vou trabalhar um pouco. Vai lá, vai lá. Minha nossa. Vai vendo. Meus queridos, é o seguinte. O Baiano falou pro Siquia pedir um almoço pra nós. Sim, a Marmitex, o Bentô. Ele vai fazer tudo pela internet, pelo celular. Eu vou mostrar pra vocês como funciona aqui, ó que louco. Se liga, meus queridos. Aqui a gente escolhe os Bentôzinhos assim, ó. É gostoso esses Bentôzinhos. Opa. Top. Hum. Esse mesmo. 591. Quanto é que dá 591 no Brasil? 6 dólares, né? Tá caro no Brasil real. Tá caro lá, né? Dá uns 20ão. Uma noitinha tá cara dessa no Brasil, né? Tá cantando, né? Hum. É, mas sabe, né? Nihonjin. Se não saber também tem que ir, ó. Põe no carrinho. Aí vai e busca. Aí tem que ir lá buscar. Se pedir pra eles entregarem o carro. Tem que pagar uns 8 centavos. Ah, eu não vi. Mais caro do que o Bentô. Pior. Top. Ih, né? Colocou o endereço aí e já era. Já. E você tá na dieta? Você pode comer isso aí, não? Não, eu tô na dieta. Ah, é só pra nós? Só pra vocês dois. Arroz, peixe. Ah, entendi. Aí sim. Arroz, peixinho. Top. Deixa eu terminar de lavar aqui pra vocês verem como é que tá ficando. Sabãozinho faz o nome, né? É a escovinha que essa é vergonha, viu? Essa escovinha aí não dá pra esfregar nada, não. Toma no banho. Querido, eu vou aproveitar o sabão dele pra dar uma lavada já nos pneus e na roda. Hã? Fazer isso agora. Aproveitar aí que eu tô esperando o Bentô que o... Nossa marmita, né? Rapidão porque eu não tô aguentando ficar no sol. Tá queimando meus braços, velho. Vai vendo. Dá uma esfregadinha aqui de leve. Ah, moleque. Faz seu nome, Vandinho. Faz seu nome. Uma Coca Zero aqui pra comer com o meu Bentô. Coloca a moedinha. Aperto aqui. Top. Danada aqui, ó. Gelada. Estupidamente gelada. Eu adoro Coca Zero. Eu vou tomou ter a pedida do dia. Vamos ver. Ó. O Bentô que o... Baiane recomendou. Ah, danada. Vai vendo. Arrozinho. Bifinho. Não, tem mole dentro. Não é possível. Esse molho aqui que é o segredo, velho. Aqui tá o segredo. Sério? É. Coloca esse molho aqui que você vê. Mostra pra nós como é que faz. Minha nossa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Toma. Olha esse vento aqui sem você. Não, vou devorar esse trem agora. Olha aqui, ó. Isso aqui, o baiano não pode. Você não pode. Lógico que eu posso secar, velho. Mas esse molho aqui. Ah, não. Mas o molho, ele sabe, sim. Hum... Hum... Sabe, sim. Top, né? É bom, né? Vou devorar. Vou devorar isso nem agora. Meus queridos, peguei o aspirador de pó. Hã? Aspirei o Jimmyzinho inteiro. Ficou do papai de céu agora. Ah, moleque. Resolvi minha vida, ó. Aspiradorzão bruto. Acertador. Cheguei em casa. Agora. São três horas da tarde. E, rapaz, eu gostei, viu? Gostei de como ficou o resultado. O que vocês acham? Comenta aí. Comenta aí que vocês acham que eu tenho que pintar de preto ou branco ficou legal? Hã? Comenta aí pra eu saber a opinião de vocês. Tô pensando que eu vou... Eu vou dormir agora, um cochilinho da tarde. Depois já vou bater água nele hoje mesmo. Tirar um grosso aí a sujeira. Aproveitar que tá calor pra danar. Top, né, mano? Cê tá doido. Pensa num Jimmyzinho que ficou top com esses pneus. Gostei demais, velho. Agora eu não sei se eu deixo ela branca. Meus queridos, eu vou ficando por aqui. Mas antes, deixa no comentário aí se eu devo deixar a roda do Jimmyzinho branca ou devo pintar de preto. A opinião de vocês é importante que dependendo aí se a grande maioria falar, Vandinho, deixa branco, eu deixo branco. Se você falar, não, tem que pintar de preto, aí eu vou pintar de preto que eu tô na dúvida aí. E a ajuda de vocês é muito importante. E, né, não esqueça antes de acabar esse vídeo aí, ó. Clica nesse vídeo ou nesse outro vídeo aí que você não assistiu ainda. São vídeos do canal e você tá sempre fortalecendo. Tá saindo na faixa de quatro vídeos por semana. Vou tentar postar vídeo todo dia. Mas pra isso acontecer, vocês têm que estar sempre representando todos os vídeos aí. Então, né, fortalece um desses outros vídeos aí que apareceu pra você ajudar o engajamento do canal. E esse foi o videozinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui.